ok pessoal fazer um vídeo prático aqui pra vocês né eu medi aqui um carrinho de mão com três latas de areia de 18 litros e vou ver quantos tijolinhos dá pra sentar com esse material né são três latas de areia de 18 litros e meia lata de cimento vou colocar nessa massa aqui pra ver quantos tijolinhos de 19 por 19 dá pra sentar ok é um vídeo para você que quer fazer um pequeno serviço e às vezes não sabe a quantidade exata de material então como eu vou fazer ali um fechamento uma parede pequena aí eu resolvi fazer nessa proporção né é um material assim pouco né a massa já está mexida aí já está traçada né são as três latas de areia com 18 litros para fazermos ali o serviço né e vou ver quantos tijolinhos de 19 por 19 dá pra sentar é que essa é a dúvida de muita gente pronto já fiz o serviço aí ó como vocês estão vendo deu pra mim sentar aí 40 tijolinho desse né não dá mais mais o que é isso esse aí é um teste prático se você tem um pequeno serviço para fazer uma lata é 3 lata de areia de 18 litros e meia lata de cimento você assenta 40 blocos desse né esse bloco é um bloco misto né tamanho variado você tem que trabalhar com a massa um pouco grossa que é para ficar é igual né na mesma altura porque você trabalhar com a massa fina a diferença de tamanho e fica ruim para nivelar o bloco então tá tá aí para vocês aí é um videozinho que eu fiz para